Jogos de hoje, dia 22 de julho. O primeiro jogo de hoje é entre Atlético Mineiro e São Paulo. O jogo que vai iniciar às 15h30 acontece pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, Transmissão do Confronto, EsporteV. O segundo jogo do dia é entre Esporte Futuro e Brasília. A partida que vai iniciar às 19h acontece pela LNF, Transmissão do Jogo, YouTube na LNF TV. Já a terceira disputa de hoje é entre Santos e Coritiba. O duelo que vai iniciar às 20h acontece pelo Campeonato Brasileiro Série B, Local da Disputa, Vila Belmiro, Transmissão da Partida, EsporteV e Premiere FC. O quarto jogo de hoje é entre Confiança e Ferroviário. A disputa que vai iniciar às 20h acontece pelo Campeonato Brasileiro Série C, Local do Embate, Batistão, Transmissão do Duelo, Nosso Futebol e Dazon. A quinta partida é entre Remo e CSA. O embate que vai iniciar às 20h acontece pelo Campeonato Brasileiro Série C, Local do Encontro, Mangueirão, Transmissão da Disputa, Nosso Futebol e Dazon. O sexto duelo do dia é entre Floresta e Sampaio Correia. O encontro que vai iniciar às 20h acontece pelo Campeonato Brasileiro Série C, Local do Conselho.